Avião de papel pranador que voa super longe, muito fácil de fazer. Eu vou bater nas asas, pessoal, com uma asa grande, você joga, eu vou bater nas asas, muito fácil. Avião de papel pranador, super bom. Pega uma folha de papel, faz uma dobradura ao meio, levando essa parte para cima. Como fazer um avião de papel que voa muito longe? Como fazer um avião de papel passo a passo? Peço a vocês que já deixem seu like e se inscrevam no canal. Pessoal, antes de tudo, peço a vocês que dê o joinha aí, cliquem na mãozinha, se inscrevam no canal e compartilhem na nossa rede social, tá bom? Muito obrigado aí. Agora, abre o avião ao meio. Esse avião pranador de papel voa muito longe, batendo as asas, pessoal. A asa grande. Vamos fazer uma outra dobradura nessa linha aqui, ó. Direção. Levando essa parte com essa parte ali embaixo. Avião pranador recorde mundial. Voa 100 metros de distância. Feito essa dobradura, pessoal, vendo? Fazer essa parte de cima e essa parte de baixo. Agora, vamos fazer uma dobradura diagonal, nessa linha aqui, ó. Levando essa parte com essa. Aperta bem os cantos. Passo a passo, passo a passo, como fazer um avião de papel planador origano. Muito simples e fácil de fazer. Vamos repetir do outro lado. Fazendo essa dobradura de papel, nessa direção. Levando esse bico com essa linha. Como fazer um avião de papel passo a passo? Peço a vocês que já deixem seu like e se inscrevam no canal. Feito essas duas partes, pessoal, de cima, viu? Do bico, do avião, de papel. Agora, vamos fazer uma outra dobradura diagonal do lado direito. Nessa linha aqui, pessoal. Levando esse bico, nessa linha. Lembra-se de sempre dobrar bem as esquinas do papel, tá bom? Dobradura de papel, avião de papel que voa super longe. Avião planador. Agora, vamos fazer uma outra dobradura, igual a do lado direito, no lado esquerdo. Levando esse bico, nessa linha. Fazendo essa dobradura. Origami, pessoal. Avião de papel planador. Fácil de fazer. Agora, vamos fazer a dobradura ao meio. Fazendo esse fechamento aqui, tá vendo? Nós fizemos o bico do avião, né? Agora, vamos fazer a asa do avião. A asa grande que bate voando no vento. Vamos fazer essa parte, com essa. E aqui. E aqui. E aqui. Agora, vamos fazer uma dobradura diagonal. Fazer a asa bater. Nessa linha aqui. Espaço de três dedos. Vira. Vamos fazer uma dobradura diagonal, nessa linha aqui. Levando esse bico para cima, para fazer um avião de papel planador. Esse bico para cima. Como fazer um avião de papel planador? Que voa longe, batendo as asas grandes. Fica bem os cantos, pessoal. Esquece que vai tá bem os cantos. Aí, abre. Tá aí, pessoal. Avião planador. Que voa batendo as asas grande. Tá vendo? Que voa batendo as asas. Muito fácil de fazer. Super avião de papel planador, pessoal. Que voa batendo as asas. Muito fácil de fazer. Só jogar que vai bem longe. Voando cem metros de distância. Tchau, tchau. Amém.